Escolho o Tafarel, por ser um goleiro além da qualidade, um espelho para muitos jogadores pelo mundo, então por isso a minha escolha, Tafarel. Pela parte defensiva, escolho o Cafu, pela força física, por ser um grande guerreiro, um grande jogador e também por ter conquistado muitos títulos importantes e um jogador que é um exemplo para todos nós aí no futebol no mundo e principalmente no Brasil. No meio campo, escolho o Chave, por ter sido um espelho para todos nós, feito história aqui no Barcelona, um jogador de muita qualidade, que eu sempre tive o privilégio de acompanhar. Essa é a minha escolha, a chave. Atacante, escolho Ronaldo, que foi um jogador espetacular, para mim acho que um dos melhores atacantes do mundo, por isso a minha escolha e ter o prazer de poder também ter atuado com ele no Corinthians, minha escolha é Ronaldo. Essa é a minha escolha do Top 4.